Mas as pessoas acham que ele me convidou pra ser líder, ele não me convidou, eu já tava brigando com ele na transição, porque ele te fazia muito errado, eu dizia cara você é burro, você é estúpido, você vai acabar com a sua base antes de ter... Você chamava ele de burro na cara assim? Burro? Burro, burrão, desse jeito, burro, burrão, imbecil, retardado, essas coisas todas, eu chamava porque é isso que ele é e ele não entende outra linguagem. Você fala assim, olha, vem cá, você é menos inteligente, ele é assim, ou você seca a dela, de novo, dobra a espinha, ele monta a cavalo, ou você enfrenta ele, que pouca gente tinha coragem, e eu virei líder porque eu enfrentei ele, e aí ele baixa o tom. Então como é que eu virei líder nessa bagaça toda? Um belo dia eu tava na casa, a gente tava cuidando de comissões, né, e quem vai pra qual comissão, PSL, como é que é, como é que não é, e eu tava envolvida em tudo, absolutamente tudo. E tava na época da escolha do líder do governo. E eu tinha uma promessa do Rodrigo Maia, que eu seria líder da maioria, seria a primeira mulher da história, em primeiro mandato, a liderar a maioria do Congresso, na Câmara, né, não no Congresso. E aí o Bolsonaro me liga porque ele tinha feito uma merda, ele tinha esculhambado, bebendo publicamente, assim, esculhambado, e ele me liga transtornado. E eu dou um, assim, um esporro nele como se ele fosse criança de um ano. Não, um ano não merece esporro, criança de sete anos que fez caquinha, né. E aí eu falo, você é idiota, olha o recado que você tá passando pro Congresso. Se você estoura seus aliados de primeira hora, o cara que deixou a vida dele, a família dele, pra se dedicar a você, o que que o Congresso vai entender que você vai fazer com eles? Falei, acabou o seu governo. Essa burrice crônica, essa beligerância vai acabar com o seu governo. E o Rodrigo Maia e o Davi e o Columbre ouviram, estavam os dois na casa do Rodrigo. Só que eu saí pra falar, mas eu gritei tão alto com ele que eles ouviram lá de dentro. Quando eu voltei, estavam os dois assim me olhando. Caralho! Você fala assim com o louco! Você tem que ser líder da maioria. Aí eu falei, gente, que conversa é essa? Não, você tem que ser líder da maioria, porque assim, a única pessoa que conversa com a gente, que é da Nova Guarda, e conversa com a gente, e sabe dizer não pro louco, é você. Porque assim, um monte de maluco foi eleito, né. Os caras não sabem até hoje onde é a porta do banheiro da Câmara. Não sabem nada. Eu já conhecia, porque eu cobri política há 20 anos. Então todo mundo me conhecia, e eu conhecia todo mundo. Goste ou não de mim, goste ou não de mim, todo mundo me conhecia. E sabia que eu era brava, mas tinha diálogo comigo. Então o Davi e o Columbre e o Rodrigo combinaram de que eu seria líder e que eles fariam o pedido ao presidente. Eles. Até o Davi falou na época... Mas você sabia que não adiantava fazer o pedido, que ele não ia topar. Quem ia ir contra, no início de mandato, ao presidente da Câmara e Senado? Hein, meu bem? É só quem pauta tudo. Aí veio o jogo de xadrez aí, hein? Aí, lógico. O loirinha joga xadrez, meu bem, também. E aí? Ah, bebê. Valeu a pena matar a aula pra jogar xadrez, às vezes? E aí, o Davi e o Columbre ainda falaram assim, eu renuncio à presidência do Senado se você não for líder. E é isso que eu vou dizer pro presidente. Falei, gente, eu tô com maral, hein? Trucou, trucou. Só porque eu esculhamei o louco. Porque todo mundo tinha medo dele. Tinha mesmo? Mesmo. Mesmo. Porque ele não sabe conversar. E aí, gente, eu tô com maral, hein? E aí, gente, eu tô com maral, hein? E aí, gente, eu tô com maral, hein?